E aí pessoal, esse é mais um episódio da série A Saga do Game Center, então hoje a gente conseguiu pegar o Blastoise, vamos lá ver como é que foi no Game Center. Eu vou tentar pegar o Blastoise, essa tartaruga aqui grande, tá bem fácil de pegar, quer dizer, parece que tá fácil, vamos lá então. A Saga do Game Center. Então, como vocês puderam ver, eu não consegui pegar o Blastoise com as minhas tentativas, então a Nayara tava junto comigo, ela falou, ah deixa eu tentar. Então ela foi tentar, na primeira tentativa ela conseguiu mexer um pouco, na segunda tentativa ela conseguiu rolar ele mais pra boca, mais um pouquinho, junto com o bonequinho do Line, porque daí tem os bonecos do Pokémon e do lado tem os bonecos do Line junto, na mesma máquina. Então, na terceira tentativa ela foi pegar o Blastoise e acabou levando mais dois bonequinhos do Line. Então a gente vai ver isso daí agora. O que ele pegou? Caiu o Line. Caiu o Line? Ai! Não acredito! Caiu o Line! O Line deitado! Mais um toque vai cair ele, dois Lines. Caiu o Line deitado! Caiu! Caiu! 8, 4, 3, 4, 3, 2, 1 Vamos ver em detalhes Um dos bichinhos do Lain foi esse Ele fica deitado, desse jeito Teve esse outro marronzinho, vestido de anjinho, asinha, essa roupinha de anjo, o terceiro com essa cara de bravo, um coelhinho branco com a cara de bravo. Esses foram os bonequinhos do Lime, agora o Pokémon foi esse, o famoso Blastoise, com os canhões, atrás é assim. Então pessoal, essas foram as capturas de hoje, se vocês estão gostando da série A Saga do Game Center, deixe um joinha, comente alguma coisa aqui embaixo, alguma sugestão para a gente poder estar fazendo no Game Center. Então, fala Blastoise! Se inscreva no nosso canal e continue acompanhando a nossa rotina aqui no Japão!